Promoção de verão, você escolhe como pagar, continua aqui na Decora Italínia. Dá uma olhada nesse quarto de casal. Imaginou tudo isso na sua casa, todas essas cores, tendência, design, ter móveis requintados, claro, pagando por um preço justo. Dá uma olhada nesse closet. Imaginou todas as suas roubas muito bem guardadas, tudo bem colocado, organizado. Você pode fazer o seu lindo projeto aqui na Decora Italínia, com condições incríveis. 30% de desconto à vista, ou em 24 vezes com o primeiro pagamento para 120 dias, ou em 30 vezes. Lembrando pra você que a Decora Italínia traz novos padrões de cores e acabamentos muito mais bonitos e sofisticados. Eles não vão medir esforços para deixar a sua casa linda. Imaginou esse lindo home na sua casa, com a sua televisão muito bem decorado, elaborado, moderno. E mais, vou reforçar de novo, 30% de desconto à vista, 24 vezes com o primeiro pagamento para 120 dias. Ou em 30 vezes ficou muito fácil você ter móveis de qualidade, com tendência, beleza, otimização de espaço. A Decora Italínia fica aqui na Deputado João Leopoldo Jacomel, 12.753 em Pinhais. O telefone é 3653-3790, ou mais pelo site decoritalinia.com.br. Quer deixar a sua casa linda, muito bem decorada? Vou reforçar. 30% de desconto à vista, 24 vezes por primeiro pagamento para 120 dias, ou em 30 vezes, pra você fazer. Sua cozinha, seu dormitório, seu banheiro, sua lavanderia, seu home, é aqui na Decora Italínia.